E a segunda edição da Corrida Solidária, promovida pela Assembleia Legislativa de Goiás, arrecadou mais de 50 toneladas de alimentos. O evento contou com uma live de encerramento que aconteceu ontem, realizada em parceria com a TV Assembleia e TV Brasil Central. A repórter Emanuele Winder e Solimar Fernandes mostram pra gente como foi. A Corrida Solidária realizada pela Assembleia Legislativa foi um sucesso. Os artistas Carlos Ejader, Eduardo Melo, Ed Brito e Samuel, Giovanni do Acordeon e Heitor Carvalho participaram desse grande evento de solidariedade. E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você. É assim que a gente constrói o mundo melhor, ajudando o próximo. E nessa live solidária da ALEGO, em parceria com a TV Brasil Central, os artistas atuam de forma voluntária. É isso mesmo, Ed Brito? Totalmente, obrigado. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, batendo esse papo. É um prazer poder participar de mais uma causa social tão interessante. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela colaboração, arrecadação maravilhosa. A gente tá feliz demais com isso. As doações foram realizadas não só pelos colaboradores da ALEGO, como também pelo Mesa Brasil, além de vários outros doadores. O intuito desse projeto é unir a sociedade, é mostrar pra sociedade o trabalho da Assembleia também. Foi uma união dos deputados, uma união dos diretores, uma união dos servidores, em prol de um bem maior, que é ajudar as pessoas através das entidades. A gente conseguiu fazer o bem e divertir no final de tudo. É um evento que vai levar alimentos às famílias mais carentes devido a essa crise mundial que estão passando. Quem também abraçou a causa foi a Brasil Central. Foi arrecadado pela TV, através de doações de colaboradores da Agência Brasil Central, mais de duas toneladas de alimentos. Você tem duas instituições muito fortes, você tem a Agência Brasil Central e você tem a Assembleia Legislativa, trabalhando em pró de tentar ajudar as pessoas nesse momento. Um evento solidário, em que a gente tem a oportunidade de estar doando o nosso trabalho pra ajudar a arrecadar solidariedade, doações, pra ajudar tanta gente que tá precisando nesse momento. É maravilhoso. Foram arrecadados mais de 50 toneladas de alimentos, e as doações serão feitas para instituições filantrópicas aqui do Estado. Com certeza o ano que vem vai ser melhor ainda. A expectativa é boa. E do ano passado pra esse, já dobrou a quantidade. Então assim, foi sucesso. E várias famílias vão ser beneficiadas, né? Isso que é o mais importante.